E aí galera, bem-vindos a mais uma dica. Vamos então para a dica número 26. Primeira dica desse novo módulo, esse novo treinamento. Eu vou começar falando sobre inserts. Então, vamos usar o banco aqui. E aí, deixa eu aumentar o tamanho um pouco da tela para vocês. Deixar isso aqui. Beleza, imagino que agora esteja bom. Então, qual que é a ideia dessas demonstrações? Tentar melhorar os processos de insert. Então, eu tenho trabalhado ultimamente com alguns clientes que têm algumas cargas massivas de dados. E isso tem ficado lento. Às vezes, não é nem uma carga massiva de dados, mas o cara está usando uma tabela temporária e inserindo os dados nela. E são tabelas grandes, então é bastante coisa que está sendo inserida. Ou está movendo dados de um banco para o outro. Então, o que eu gostaria de mostrar aqui é dar algumas dicas para que esse processo de carga de dados fique mais rápido. Tá bom? Bom, vamos começar aqui pela primeira dica. E essa primeira dica, deixa eu só confirmar se essa tabela existe. Existe. Então, eu já criei essa tabela com 50 milhões de linhas. Demora um pouquinho o script para rodar. Você pode criar ela aí. E aí, vamos colocar a tabela em cache. Então, agora a segunda leitura deve ser mais rápida. Beleza? Então, essa dica é a seguinte. Desde o SQL Server 2014, você consegue fazer um select into em paralelo. Como assim em paralelo? Isso aqui, o que eu estou querendo dizer. Eu vou dar um Ctrl L aqui, para você ver. Reparem que essa fase de insert aqui na tabela, então eu estou lendo a tabela que eu criei. E inserindo em uma tabela nova. E essa tabela aqui, ela também está rodando em paralelo. Está vendo que tem essas duas bolinhas. Olha que essa bolinha com as duas flechinhas. E significa que esse operador está rodando em paralelo. Então, tem várias threads. Todas elas inserindo nessa tabela ao mesmo tempo. E esse é o ponto chave para quando você está tentando fazer uma otimização de inserção. Você tem que inserir com várias threads ao mesmo tempo, em paralelo. Para que você estresse e utilize o máximo do recurso que você tem de disco e CPU. Essa é uma das dicas, então. Então, desde o SQL 2014, o select into já consegue rodar em paralelo automaticamente. Quando o otimizador, assim, achar que é necessário. Então, novamente, vai levar em consideração todo aquele processo do custo, do plano. Para saber se ele vai rodar em paralelo ou não. Vou rodar aqui, então, esse comando só para vocês verem quanto tempo demora. Vamos lá. Então, estamos falando de 50 milhões de linhas. Já rodou. Demorou 6 segundos. Eu vou marcar aqui o plano de execução atual e o Live Career Plan aqui para vocês verem isso acontecendo ao vivo. Então, ele está inserindo lá as linhas, todas em paralelo. Já deve estar quase terminando, 70%, 80%, 90%. Acabou. Beleza. Agora, aqui no plano de execução atual, eu vou clicar aqui no botão lá direito nessa seta e vir em propriedades. E reparem que aqui, se eu expandir Actual Number of Roles aqui, eu tenho 12 threads. E quanto cada linha, cada uma dessas threads leu. Está vendo? E aí, mesmo esquema aqui no insert, 12 threads. E aí, quanto cada uma dessas linhas aqui inseriu. Então, o que aconteceu por trás dos panos é que o SQL criou um plano em paralelo. E aí, todas as threads estão inserindo num destino ao mesmo tempo. E isso é muito mais rápido do que fazer a mesma coisa serial. Ou seja, com uma thread só. O dica bônus aqui, vocês viram que eu estou usando 12 CPUs, né? Isso é o que eu tenho disponível aqui no meu Note. Agora, é muito comum você pegar um ambiente de produção aí que, sei lá, tem 32 CPUs. E o cara colocou um MaxDop na instância lá, né? Veio aqui nas configurações da instância. Advanced. E aqui, no MaxDegree of Parallelism, ele coloca 8. Muita gente usa o valor 8. Vou entrar no mérito agora de qual valor tem que ficar aqui. Mas, se aqui tivesse 8, vamos ver. E eu rodasse essa query de novo, então ela demorou 6 segundos da primeira vez, né? Vamos lá. 6 segundos. Vamos esperar agora para ver quanto tempo vai demorar. Então, o MaxDop está 8. 7 segundos. Só que aqui no plano de execução, se a gente olhar agora, ele só criou 8 threads. Então, você pode, por exemplo, se você estiver em um ambiente que tem uma storage boa, que você sabe que você consegue gerar e ou pra caramba, e ela tem banda para isso, tem throughput para aguentar tudo isso. Você pode, na sua query que você quer que fique mais rápida, você pode mandar um MaxDop 12, tá? E aí, você vai estar sobrepondo a configuração da instância, né? Então, eu já fiz bastante isso. O cara tinha lá 64 CPUs e estava com MaxDop de 8 e aí eu vou lá e troco para MaxDop 32, por exemplo, porque eu quero usar um mundaréu de core para poder deixar o meu insert mais rápido. Bom, fica essa dica aí, eu vou voltar aqui para zero, para continuar, demo. Beleza. Então, se por um acaso esse plano não for em paralelo, então o SQL decidir que, ah, pelo custo, por algum motivo ele não gerar o plano em paralelo, você pode tentar forçar a partir do 2016 esse hint aqui, né? Enable Parallel Plan Preference, usando aqui o hint UseHint. Ou, se for antes de 2016, você pode tentar esse três flag aqui, 8649. Com nenhum das opções você tem garantia de que isso vai gerar em paralelo, mas é uma opção, tá? Beleza. Depois vai ter, no futuro, a gente vai ter outra dica de como forçar planos em paralelo. Agora, eu quero só mostrar uma coisa importantíssima, é que no 2016, então o Select Into, ele dá um insert em paralelo, mas no 2016, além do Select Into, também temos o Insert Select. E aí, esse cenário faz muito mais sentido para abrir um pouco o leque de clientes que podem se beneficiar disso, né? Então, olha só, só que tem um pré-requisito para que ele funcione, tá? Para que o Insert Select rode em paralelo, a parte do Insert rode em paralelo, você obrigatoriamente tem que usar o hint Tab Lock, né? Porque ele vai precisar segurar um bloqueio na tabela para poder gerenciar as várias threads e todas elas inserindo e tal. Então, pré-requisito, para que o Insert rode em paralelo, você precisa do Tab Lock, tá? Então, se eu rodar aqui, por exemplo, o mesmo Insert na tabela que já está criada, né? Então, eu vou dar um truncate nela. Se eu olhar o plano de execução agora, ó, a única diferença é que agora não tem mais paralelismo, tá vendo? Então, isso aqui vai rodar single thread. E se eu deixar esse cara rodando aqui, ele vai rodar por 2 minutos e 7 segundos. Eu vou rodar aqui. E aí, vamos ver aqui o uso de CPU, que pode ser interessante, né? Olha lá, essa CPU está lá em 45, 20, então o uso de CPU é razoável, né? E aí, eu vou dar um pause nesse vídeo aqui e volto já quando essa query terminar, tá bom? Beleza, estamos de volta. Então, demorou 1 minuto, vai? 1 minuto e 21 para rodar a query. É uma variaçãozinha aqui dos testes que eu faço, mas beleza, 1 minuto e 21. E se a gente fazer a mesma coisa com o Tab Lock, olhando o plano de execução aqui, então, antes, então, vai rodar em paralelo. Então, vamos lá. Vamos ver, vamos voltar para ver o uso de CPU também. Como esperado, né? CPU bate no talo, porque eu não limitei nada. Então, ele está lá usando os 12 cores. Porém, consegui terminar em 7 segundos, está vendo? Então, cara, isso é muito mais rápido. Então, é muito importante rodar os inserts em paralelo, tá bom? Essa pode ser, assim, uma melhoria absurda nos seus processos de carga ou rotinas que trabalham com tabelas muito grandes, tá bom? É isso aí e vamos para a próxima dica. Valeu!